Logicamente, a garotada que são esses atletas, então a gente tem que torcer para que o Rio Preto possa não perder nesse primeiro tempo, não sofrer o gol e até mesmo durante o jogo, o que não pode acontecer aqui pelos lados do Anísio Haddad é perder, Sérgio. A gente volta no passado e lembra o campeonato paulista em que o Anécio e o Rio Preto disputou o Paulistão, quando jogou as primeiras sete partidas dentro do Anísio Haddad acabou tendo apenas um ponto, então isso não traz confiança nenhuma aos jogadores e se o Rio Preto se segurar principalmente nesse primeiro jogo vai trazer confiança, porque o São Bernardo não é uma equipe qualquer, é o São Bernardo. Lá vai o jogador Luiz, provar a cobrar o escanteiro, ele vai na colocada, ele é o São Bernardo, ele chega a eliminar a praça do Rio Preto, porque tira a deslocar a Maria, quem sabe agora o contra-ataque do Rio Preto, quem sabe agora, carinho de parado para a direita, o jogador da cadeira na esquerda, o Tizinho, recebeu o Tizinho, vai embora para o Tizinho, nos fez ao lado, até o Rio Preto, o Sérgio, o Sérgio, o número 8, o Sérgio se pegou a cobrar e a falta, é uma falta que ele gosta, entendeu? É, se tiver um bom cobrador aí, a equipe do Rio Preto, mesmo estando um pouco à distância, com certeza pode trazer perigo ao gol do goleão Eduardo do São Bernardo. Vem aí a equipe do Rio Preto para fazer a batida, a cobrança da falta, uma falta que vai com certeza trazer perigo ao gol do São Bernardo, Sérgio. E é uma falta frontal, uma falta bem aqui próximo à meia-loura de um diário, está ali o Badir, também está ali o jogador Billy, o Anderson, vamos ver quem vai cobrar, né? Eu acho que está mais a caráter para o Badirzinho, viu, amigo? Está mais a caráter para o Badir, que bate bem na bola, hein? É, vamos esperar, né, Sérgio? Quem sabe não chuta ali o primeiro gol com uma mágica, caráter de golaço. Mas quem está ajeitando ali, me parece que é o Jackson, que vai guardar ali, que parece que é o Jackson, ouviu. Tomando distância ali, o Arthur autoriza com o Rio Preto. Um grande relatório, né, que bateu por baixo do Alcubu, foi enrola pela frente de fundo, em tiro de meta para o São Bernardo, cobrado com o goleiro Marcelo. O João Paulo acabou pegando mal na bola, né, o número 6 da equipe do João Paulo. O João Paulo bateu mal na bola, viu, Sérgio? Não, buscou nem sequer o gol. Exatamente, amigo. Você vai acompanhando comigo aqui no Titebago a sua perspectiva. A TV que diz que é você, a TV, como você vê, na marca exata agora, dos 38 minutos do primeiro tempo, lá vai em São Bernardo, começando o bebê, melhor para a saia do Rio Preto, e corta ali com o jogador Wagner. Arreveço uma maior problema já para o São Bernardo, trabalha aí com o jogador Dirceu, número 5, ele abre lá para o outro lado, para o jogador, número, trabalhando, ele caiu lá pela direita, cruzamento executado, olha o São Bernardo chegando, de cabeça, alçada de cabeça pelo jogador Veando, e a bola foi embora pela linha de fundo. É uma jogada perigosa aí, contra o gol do goleiro, o Eduardo, e do Rio Preto, numa jogada ali, quase poderia ter acontecido o gol, viu, ele subiu de cabeça, subiu meio que torto, mas subiu só, viu, Sérgio? É uma jogadora menina, 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 ele me agradeceu e mandou, levou um santo perigo para a meta do jogador Veando o Rio Preto. Vamos mandar um abraço dos mil taméns do Brasil para toda a galera internauta, ligado com a mente, um grande abraço aí aos nossos alunos, ligados até o regulaço, o pessoal da Max Collor, o Max Metiqueta, o Elvis Alumínio, canegas personalizadas, também na linha das casas da bomba, ao deixar o seu palma, o pessoal do Tom Brinco, sempre ajudado com a gente. Algum detalhe, a menina, o senhor vai me ensinar com a Pedreta, mas vai trabalhar o Rio Preto aqui para fazer o seu ataque, trabalhando com o jogador Dili, o jogador Dili, o jogador Dili, que é o jogador Dili, que é o jogador Jackson, ele tenta sair jogando, toca lá dentro do lado, a bola só ainda para o jogador, o número 3, que é o, aliás, o número 2, que é o Wagner, trabalhando a jogada, ele é um jogador que existe, o jogador Dili, que toca ali na frente, tentando descer o Rio Preto, o Rio Preto que pressiona, que tenta abrir espaço, se fecha muito bem, o São Bernardo aqui atrás, melhor para a saga do São Bernardo, que sai com o pelo lado, aliás, o Rio Preto não consegue achar o espaço ali. Até porque o São Bernardo, quando cresceu, evoluiu-se durante o jogo, se armou muito bem, não deixando espaço para o Rio Preto, mas o que o Rio Preto precisa fazer, com certeza, é sair um pouco de trás e pressionar a equipe do São Bernardo. Dili, olha que bobeira, Sérgio. É só uma pequena conexão, viu, meu irmão, estava aí Leandro, o número 9, é Ney Mineiro, viu? Ney Mineiro, o pessoal está passando as pressões, e eles dominando para a gente, entendeu? E estava a ver uma luz aí, dos 20 anos e dias também, tem esse detalhe, viu? Entre o Ney Mineiro e o Leandro, eles não tinham definido ainda, tá bom? Agora vamos corrigindo aí. Agora sim, Ney Mineiro. Então, o número 9 está em campo, e não o Leandro, o Leandro está em banco de reservas. Daqui havia uma dúvida, central, Leandro e Leandro olhando, aqui há poucos minutos, o Santos entra em campo, a equipe do São Bernardo. Olha, o momento chegou, o número 9 para a saída do São Bernardo, que sempre torcendo o gol, aqui no jogador, o Rafael, ele toca lá na frente, para o jogador do São Bernardo, o número 6, o mês, que desce para a lateral esquerda, para o lado 10, para o jogo, que recebe falta, e até marcando a falta, e os jogadores que eu vejo em cima, com o jogador, do atacante, a dança. Da equipe do São Bernardo. Lembrando uma frase, do Rafael Rossi, pelos lados da Metrópole, sem choro e nem vela, vai para a galera, a galera, dessa vez, ficou brava com o árvore da partida, o Magno de Souza Lima, não é, Sérgio? Nesta jogada, a galera aqui, não concordou com a marcação do árvore. A galera não concordou, mas o árvore está certo, o jogo, assim, o marcador, a palposa, o jogador do Rio Branco, em cima, do atacante, o lateral esquerdo, do Mendes, tá? e tá caindo lá para o outro lado da jogada. A galera, você não deve ter uma distância agora, e sempre ele, ele vai para o que bate, ele bate, a perna, a perna, agora, ele bate com as duas pernas, bola alçada na grande área, vai embora pela Índia, com o... agora tem detalhe, lembra? ninguém chegou com o período até agora. Estão querendo, apesar dos 43 minutos, deste primeiro tempo, ninguém ameaçou ninguém. Cada dia. É um participativo, apesar da equipe do Rio Templo, logo do início, saindo aí para buscar o primeiro gol, mesmo não acontecendo. O próprio São Bernardo também já teve algumas oportunidades, Mas tem a cara, né, César? Não assustou ninguém, ninguém, a essas alturas do campeonato. Olha, também tá. Se for a rebola, se for aquele batismo no trecho, então a força pode ir embora em time de meta para o campeonato, o Marcelo e o Sombra vai jogar. O domínio do meu campo, quando eu estou vendo aqui, é o seguinte, é um domínio falso. O que é um domínio falso? É quando o time toca muita bola no meio de campo e dá a impressão de que está dominando o jogo. Na verdade, ele domina o meio de campo, mas ele não cria, né, não cria a expectativa para o ataque, não dá assistência ao ataque, não monitora o ataque, não fornece o ataque, o ataque não existe. A verdade é essa. Então fica aquele domínio falso só de meio de campo. Se você observar, o Sombra também está no mesmo efeito de gol. São duas equipes que jogam no 4-4-2 e ele, propriamente, ganha o mesmo sistema trágico. Até porque, meu Sérgio, três funções determinam uma equipe de futebol. Zaga, meio e ataque. Se não houver uma ligação aí esperta de ambas essas partes, aí sim. Tem que ser um contato. Tem que ser um contato. Defesa meio e ataque. Fica aquele vazio, fica aquele buraco no meio de campo. O meio não encosta no ataque. Aí, conclui. Os jogadores como o próprio Tisil e o Billy ficam isolados. Se não tiver essa jogada para fazer dois, para tocar, para escober, passar a bola, fica difícil. Se você observar, o meio de campo do Rio Preto, é o lado mais de defender, tem que apoiar. É a função do meio de campo, não é só defender, mas tem que apoiar. E tem que ter um contato de campo e atividade, entendeu? Os jogadores também tem que ter que ser a bola no resto, esmagando, buscando a alternativa. O Rúdia está ali, está ali. A marca exata dos 45 minutos. Não teve acréscimo, não teve acréscimo. Não teve acréscimo. Termina exatamente na marca dos 4-5 minutos. Os finais do primeiro tempo. Vamos, então, aos comentários intermediários. Uma pincelada rapidamente. Daqui a pouquinho a gente volta, falando mais de Rio Preto e de São Bernardo. É, com certeza, viu, Sérgio? A gente, para falar desses comentários aqui, de Rio Preto 0 e São Bernardo 0, a gente traz aí expectativas por partes do Rio Preto do início de temporada do Campeonato Paulista da Série A2. E o Rio Preto, até o presente momento, vai jogando. Se não vem, vai dando progresso. Tivemos algumas oportunidades aí com a equipe do Rio Preto, o Verdão de Vila Universitária e não tem que se tornar em luz. Assim aconteceu com a equipe do São Bernardo, que no início da partida foi mais atrás, mas depois foi se abrindo e é também uma espancheira. 0x0 está de bom tamanho para que viveram aqui as emoções do futebol do Campeonato Paulista da Série A2 entre Rio e o Sporting Globo versus o São Bernardo.